E vendo assim, vem, vem! Vem para ele é resposta Ó o nosso doidinho do guincho também aí Ó o doidinho do guincho Tá sempre em curtir na onda Aí colegão guincho Como a cabana é resposta Nós tá tipo um Medina Tá sempre em curtir na onda Mas não quero ser Nada suave pros parceiros Nós tá com o dinheiro Tamo... Virando pra ele Ha 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 Bom dia, bom dia Ha 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 Sempre em curtir na onda Vai agradecer a resposta Eu tô sem resposta Coloca o queirozinha aí Coloca o queirozinha aí O pagão toda aquela diamante Chegou, as mulheres solteiras Faz barulho Segundo José Wanneson Táxi da banda hein Ó Nós não precisa de troca Pra poder ficar da hora Tamo suave e tranquilo Esse passado que fez barulho Foi nós alienarmos em Miguel É só o whisky, só o malote Só as top, só o malote É só o whisky, só o malote Só as top, ó É só o whisky Só o whisky, só o malote Só as top, ó Só o whisky, só o malote Só as top, ó Só o whisky, só o malote Só as top, ó Vai, vai, vai Vai mostrar pra ela e avisa que... Vem o JP, vem o JP Vem o JP Vem o João do Molas Vem o JP Vem o JP Abraçou a Pinto também toda galera aí Flow a Pinto Vem o cara de cavalo tá por aí Vem o JP Mais um exclusivo DJ Mais um exclusivo então, Miguel Dedicado aí São os originais F-250 Nebrosa Versão Tornil Vol. 2 então BH, chegada de BH Barracão de Zinca é o que liga Galé de Grupinha hein, falou Pé bem E o Pabão, por isso que é Pabão Roberto aí Galé de Alante DJ Segura do Pabão Como diz o corpo hein Confere Abraço Moeda aí, foi Moeda Mola em retenção agora, Miguel É o Júnior Moeda Puxando a cerveja com a galera Então aí, Miguel Diz que o que ia ter lá em retenção é Cachoeira É Moeda E o Ferrari do Pento Eu não vou aqui, não virou colono O homem que abandonou o carro Que ele vai ter a ver com fazenda Não, Gueda O Ferrari e o Touca né Os colonos Abraço Tubarão aí, falou Tubarão Alberto Vinícius Alberto Vinícius é a mão do cara hein Segura Tubarão O Audi O Audi O Audi Mais um DJ Pesado, hein? Confere Sanezão F-250, ele é próximo aí? Versão Tornay Vol. 2, DJ Um abraço aqui de caçador aí Falou Juju, dona Galinha de Líbia Falou Juju, dona Galinha de Líbia Falou Dugir mais 10 DJ Moisés Giuliani Galera em Caçador, Santa Catarina Aí vocês bem-vindem mais a produção, amigável CDZão do GDV aí Galera do Paraguai Olha o CDZão do GDV aí Galera do Paraguai E o 587 é por aí Nosso amigo Fabrício aí O gol muito quer saber Do Paraguai E o 38 é por aí É o César Parra, hein? Vai vendo Integral do Desplante da Basquete, Miguel E o 05, tá por aí? É o Lens, Miguel O homem que só fica observando o verdinho, hein? Vai vendo O homem do autotrack, Miguel Só no rastreamento por ali, vai vendo Só no escritório Só no G134, hein? E o 86, tá por aí? É o nosso amigo Tcherno Comando Bonhadeiro O homem que domina os transportes, então aí A região norte do Paraguai, Miguel E o 67 é por aí É o Piriparque, hein? O homem lá só a dança do Piriparque do Chaves E o 34 Segura a Karina Segura a Karina Segura a Karina Segura a Karina O atrapalhado, hein? Vai vendo Tem a atrapalhada aí, Miguel Acho que é pior do que é o modo do Iverto É É É o Gustavo Gândia Galera que puxa o chante, hein? Um dos porcos do Paraguai Vai vendo Ó, nossa versão da Ká Esse cara logística aí E o 35 E o 5 Jorge Milhão O homem que apresenta aí Alex S.A. Alex S.A. é o basquete, então Segura a Karina O Paraguai O связado? Que é 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 C Que é Ahar Pai Há Pai Olha aí o CDzão da GTV, galera do Parque Guaí. E o 50 da polícia, é o nosso amigo Baby. Galera aqui por justiante. E o 21, segundo o 21, é o nosso amigo Coyote, hein? O homem do Scania, migão. É o homem do Scania mais top do Paraguai, tá aí? E o 122, tá bom aí? É o Claudinho, hein? O homem que apresenta a região aí, o ocidental, o Paraguai. O homem que apresenta o Lona Plata, hein, migão? O Lona Plata é assim, diga. E o 37, é o Emanuele. Segura o manel. Galera aqui por chamadeira, migão. E o 68, por aí? É o Pato Comis. Gruas, São Lourenço e Basquete, hein? Já vai andar, Gruas. E o 41, tá por aí? Olá, galera. Só um passeio básico, rápido aí, na chegada de BH, hein? Tudo de bom, hein? Espero que tenha gostado aí. Curte, deixa o like. Deixa o like. Se inscreva no canal. O homem do 103 mais top, migão. Da cidade de Cabial.